A CIDADE NO BRASIL Para a esquerda um pouco. Assim? Assim. Desça devagar. Pode continuar. Continue. Pare! Pode subir. A CIDADE NO BRASIL Este está apavorado, chefe. Kowalski, é metal ou objeto estranho neste aqui? Não há nada, chefe. Está limpo. Tudo certo. 1438762, como diz o manifesto, certo? Sr. Morton, poderia... poderia me explicar algo? Pode falar. Desde quando... desde quando o nosso submarino se transformou em navio de carga? Pois eu não sei, chefe. Obedeço ordens como você. Chefe, quanto tempo ainda demora? Não vai demorar muito, vai, chefe. Mais 30 minutos, senhor. Ótimo. Continue. A que horas Lee deve regressar? Às 18h, em ponto. Quero que me avisem assim que ele chegar. Sim, senhor. Almirante, permita. Eu quero fazer uma pergunta. Oh, você se refere à nossa carga. Oh, senhor, mas se for segredo, nós... Não, 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 não. Não é. São... são estátuas de cera. Senhor. É, eu não o culpo, chefe. Nós vamos levá-las como um favor ao Departamento de Estado. Supostamente... elas vieram do continente perdido da Atlântida. E vão ser usadas na grande exibição em Washington. Mais perguntas? Oh, não, senhor. Não, senhor. Perdão. Se precisarem, estarei em minha cabine. Sim, senhor. Senhor Morton. Morton falando. Lee não voltou a bordo ainda? Negativo, senhor. Foi terminado o carregamento? Já faz uma hora. De acordo com suas ordens. Muito bem. Faça os preparativos para nós arparmos no momento em que Lee regressar. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Fox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estrelando, Richard Bessard. E David Hanson. Versão brasileira, IC São Paulo. Os homens de cera. Ator convidado, Michael Dunn. Veja só como está isso. Todo abarrotado com uma carga de estátuas. Que bagunça será se tivermos que usar os mísseis? É, imagino que não pretendem arranjar encrencas nesta viagem. Pois eu lhe digo uma coisa com vós. Que você pode escrever. Quando não se espera encrenca, é aí que ela aparece. Lady Shark. Você vai ver. O que houve? Olha a caixa. Vazia. Você disse que fez a inspeção disso tudo? Eu fiz. E que informou ao Sr. Mortis Tartube cem por cento? Quando eu vi, estava. Não havia nada disso. Então como essa caixa abriu-se? Ela não se abriu sozinha? Eu sei lá. E o que aconteceu com a estátua de dentro? Uma estátua não se levanta e vai embora. Não pensa que um dos rapazes veio tirá-la. Sabe, para fazer uma piada, arrombar uma caixa que levamos para o Departamento do Estado ficou maluco. Está bem. Então me diga o que houve. Eu não sei. Mas vou descobrir. como essa matéria tem que se levantar? Kowalski. Vem aqui. Kowalski! Isso... Isso é estátua de um Atlante? Eu sabia que alguém fez uma brincadeira. Está bem, vamos levá-la para a caixa. Puxa, como é pesada! Sim, é mesmo. Não podemos fechá-la. Quebrou a borda. Esqueça isso. Vamos. Preciso informar isso. Oh, Almirante, senhor, posso falar consigo um minuto? Eu não queria incomodá-lo, mas isto é muito importante. É sobre... sobre aquelas caixas que estão na sala de mísseis. Sabe, as estátuas e... O que está havendo com ele? Vamos. Sr. Morton. Aqui é Morton. Olha, nós precisamos ir embora. Crane não voltou ainda? Negativo, senhor. Está bem, mantenha o alerta. Sim, senhor. Agora me dizia que vai continuar com uma madeia. O que é isso? Que espécie de brincadeira é essa? Vamos, fale quem é você. Muito bem. Sim, eu mesmo não poderia ter feito o melhor. Vá para lá. Ótimo, ótimo. Agora, ao trabalho. E o Vigia do Convés. Não há ninguém lá em cima. Ninguém mesmo. Qualquer um poderia vir a bordo. O que é que houve? Não me escuta? Chefe. O que é com você? Chefe. 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 Kowalski. Kent, não estão escutando? Deixe-me ver isso. Quem o mandou traçar esse curso? Sr. Morton, o senhor está dispensado. Vá para a sua cabine. Ouviu o que eu disse? Vá para a sua cabine. Bem-vindo a bordo, Capitão Crane. Pensei que não viesse mais. O que é que você está dispensado? O que é que você está dispensado? Chip. Abaixe esta arma. Chip, eu não quero atirar. Acredite-me. Mas se você não baixar esta arma, juro por Deus, eu vou atirar. Vamos lá. Almirante. Aconteceu algo com o pessoal. Todo ele... está agindo como zumbis. Não há nada errado com o pessoal. Nada errado como? Vá até o controle e dê uma olhada. E se não bastar... quem é o homemzinho que está no barco vestido de palhaço? Não há tal homem a bordo. Deve ser um maníaco. Tenta matar-me. Não há tal homem a bordo. Não há tal homem. Almirante. Almirante! Nós estamos andando. O senhor deu essa ordem. O senhor deu essa ordem. Controle. Aqui é o capitão. Quem deu a ordem para zarpar? Controle. Responda em seguida. Façam todos os preparativos para mergulho. Aqui é o capitão. Suspendam essa ordem. Mergulhar. Mergulhar. Capitão Crane, está me ouvindo? Capitão Crane, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Onde você está? Eu estou na sala de controles. Apreciaria muito que viesse até aqui e se entregasse. Do que você está falando? Eu estou no comando da nave. Ao contrário, eu estou no comando. Você é meu prisioneiro. Você está só, capitão Crane. Ainda está aí, capitão? Sim, estou aqui. Esplêndido. Então vamos parar de desperdiçar mais o seu tempo e o meu. Venha até aqui e entregue-se. Capitão, não conte com o auxílio da tripulação. Acho que já viu bastante agora para saber que ela não prestará mais serviços a você. Atenção, geral. Aqui é o capitão falando. Alguém está tentando tomar o nosso barco. Corremos grande perigo. Eu não sei quantos de vocês me escutam. Ou quantos de vocês sobram. Nós temos que trabalhar juntos. Todos nós. Devem se apoderar de todas as armas que encontrarem. E apresentem-se a mim na sala de mísseis. Acelerado. Nós vamos retomar o nosso barco. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês não ouviram minha ordem de se apresentarem à sala de mísseis? Vamos, levantem. Não ouviram? Não ouviram? Não ouviram? Não ouviram? Não ouviram? Não ouviram? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chefe... Está bem agora? Preciso de ajuda. Muito bem. Fiquem onde estão. Não cheguem mais perto. Estou avisando-o. Usarei isto se precisar. Fiquem onde estão! Fiquem onde estão! Fiquem onde estão! Fiquem onde estão! Eu o admiro, Capitão. Proporcionou uma excelente luta. Inútil agora, é claro. Quem é você? Eu fui palhaço de circo, até agora. O que está querendo fazer? Dizem que até os melhores planos contém uma falha que pode, às vezes, ser fatal. Felizmente, esta é uma exceção. Veja que, por não estar a bordo quando aqui cheguei, eu negligenciei em prover para você. Mas, felizmente, agora estou em posição de corrigir este pequeno descuido. Como entrou a bordo? Numa caixa de estátua? Não há estátuas a bordo. Eu as tirei todas sobre o nariz das autoridades. A carga que tão cuidadosamente armazenou em seu barco eram bonecos de cera. Está falando chinês. Fale claramente e diga de uma vez o que queira. Oh, mas é claro, Capitão. Eu, como você, admiro a conversa clara. Ela nos poupa tanto tempo. Por isso, Capitão, para ser franco, eu proponho matá-lo. Agora. Peguem-no! Peguem-no! Não deixem escapar! Vamos, peguem-no! Matem-no, não deixem escapar! Não deixem escapar. Em você ouvir só que ia. ватava. Uma Xemia de cima que é mais, Jamen. Obrigado, Capitão. Vamos lá. 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 Sr. Morton. O que houve comigo? Eu... Esqui? Tenha calma aí. Já vai ficar bom. Todas as caixas. A tripulação deve estar aqui. Vem, ajude-me. Onde está aquele homenzinho? O palhaço de que falou? Eu não sei. Mas... Tenho certeza que ele está por aqui. A repíjeção deve estar apunbenar agora. Vem. É ver, você está apunbenando. Eu não sei. Não sepanDO, então... Ao final. Porquinho. E? Eu não sei. Espí trelo. Espí히los. Sejam os costos a partir da área. Vamos lá. O que acha delas? Eu não as analisei, é claro, mas estou certo que era invenção dele. Era totalmente louco, não? Louco? Certamente. Mas acredito que era um gênio autêntico. Seu plano devia ser capturar as melhores mentes do mundo, sós ou em grupos e... usá-las para uma tentativa louca de poder. E por que o civil? Era a chave do plano. Uma nave em que pudesse andar pelo mundo secretamente, coligindo espécimens. E os homens? Nós. Cobaias, eu receio. Apenas cobaias. Nada mais. Apenas cobaias. Apenas cobaias. Apenas cobaias. Apenas cobaias. Apenas cobaias. Apenas cobaias. Apenas cobaias.